Depois do registro de escassez da prevenção atmosférica entre os meses de outubro e novembro, o efeito El Nino, caracterizado pela ocorrência de chuvas normais, com tendência para cima do normal de janeiro a março, começa a atingir níveis preocupantes na província de Cabo Delgado. O fenômeno propiciou um nível hidrométrico acima do alerta da bacia hidrográfica do Mesalo. Hoje a bacia do Mesalo está com o nível hidrométrico 3,35, isto significa que está com 15 centímetros acima do alerta, quer dizer que esta bacia neste momento está em alerta e é preocupante porque nós sabemos que temos a população, temos alguns agentes econômicos que praticam suas atividades nas zonas suscetíveis a inundações. Devido à situação, a direção da área norte e divisão da gestão da bacia de Mesalo e Motepoes apela a população de modo a retirar-se das zonas propensas às inundações e instalar-se em zonas seguras. Igualmente, recomenda à população ribeirinha e à sociedade em geral para observância de medidas de precaução e evitar a travessia dos rios devido à forte corrente da água. É preciso que se observem medidas de precaução para evitar arrastamentos, perdas de bens, desabamento de paredes. Nós sabemos dentro daquilo que são as nossas casas, sabemos que a parede X não está boa, está fragilizada, então é preciso observar estas medidas. Em períodos chuvosos, nesse tipo de situação em que temos chuvas intensas, é frequente que hajam acidentes associados a estas situações. O rio Mesalo, que está acima do alerta, pode prejudicar a transitabilidade entre os postos administrativos de Nairoto, Mirati e Cabo Delgado. Apesar do nível de alerta, ainda não há relato de vítimas humanas ou alagamento de campos devido à chuva naquela zona norte do país. Apesar do nível de alerta, ainda não há relato de vítimas humanas ou alagamento de campos devido à chuva, mas também há relato de vítimas humanas. Obrigado.